Oi gente, para terminar as questões de Física da Prava Azul do Enem 2021, temos a questão mais legal de todo o Enem de Física, que era a questão 131, na minha opinião foi o mais fofo, inclusive foi muito parecido com uma questão que resolvemos aqui algum tempo atrás, era de algum vestibular da Avonesp, não lembro qual era, vou deixar aí no final, depois eu procuro ele, deixo aí no final para vocês, se vocês ficarem curiosos, só reforçando a dica que eu dou aqui o tempo todo, de que quanto mais exercícios você fizer, menor é a surpresa que você vai ter na hora que você chegar na prova. O repertório de exercícios não é tão infinito assim, né gente? Quanto mais você fizer, maior a chance de você encontrar algo que você já fez antes. E aí ele fala sobre o eletrocardiograma, é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. E aí isso é um recado para quem vai para a área da saúde e acha que vai ficar livre de Física. Não vão, gente, de alguma maneira ela vai chegar em vocês, podem ficar tranquilos. Aí ele fala que a imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, que ele chamou de VEQ, em função do tempo. Aí tem o desenho aqui e ele foi tão bonzinho que a gente até fez um pontilhadinho ali indicando o padrão de repetição do negócio, começando num pico e terminando no outro pico. E a gente olha bem para esse padrãozinho, a gente vê que ele está em função do tempo e a gente já desconfia que isso vai ser útil, né? Aí ele fala, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então a gente tem que basicamente descobrir a frequência cardíaca desse paciente. Olhando para o desenhinho, a gente vai reparar que esse padrão se repete e vai contar os quadradinhos que tem ali já no pontilhadinho, né? Esse é o padrão. Aqui a gente tem, então, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Só que cada quadradinho vale 0,2 segundos, que estava escrito aqui do lado. Então o período, que é o tempo que demora para repetir o padrão, é 5 vezes 0,2. 5 vezes 2 é 10, com uma fase decimal, dá 1. Então quer dizer que a cada um segundo dá uma batida no coração dele. Isso significa que tem um batimento por segundo. A gente quer saber em minutos. Quantos batimentos tem em um minuto? Cada minuto tem 60 segundos e cada segundo é um batimento. Então vai ter 60 batimentos em um minuto, porque são 60 batimentos em 60 segundos. Então a gente chegou na resposta, que é exatamente a letra B. Aqui, então, acabavam as questões de física, na parte de ciências da natureza. Porém, em matemática tinha duas questões, e as que tinham muita cara de física, então eu vou resolver elas aqui também. Então continua acompanhando aí para a gente resolver essas duas questões juntos, tá bom? Já voltamos. Tchau. 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 Tchau.